Goiás possui o segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 22 milhões de cabeças. A bovinocultura, tanto de corte quanto de leite, está presente em todos os municípios do estado. Goiás é um estado livre da febre afetosa há muito tempo. Agora estão discutindo a retirada da vacinação. Seu Ricardo Iano, qual a visão do senhor? Já passou da hora, por exemplo, de retirar essa vacina? Eu entendo que sim. O Brasil já tem muitos anos que a gente não vê nenhum caso de afetosa. E não justifica mais essa vacinação. Acho que realmente tem que não se vacinar mais. Só que temos que entender que tem que ser todo um grupo. Não pode ser o Goiás isolado. Tem que ser Goiás, os Mato Grosso, Minas, São Paulo, Tocantins, para que a gente não fique isolado aqui, como separado desses grandes produtores. Agora, se todo mundo reúne e entender que não se precisa vacinar, eu concordo. Eu acho que já passou da hora da gente parar de vacinar o gado. Por exemplo, se não for mais obrigatória a vacina da febre afetosa, o pecuarista só tem a ganhar, o Brasil só tem a ganhar, isso pode abrir portas de mercados externos, exportação? Eu acho que o principal, Léo, é a gente mostrar para o mundo a qualidade da nossa carne. Essa questão de afetosa já é um passado, é uma coisa que não se discute mais. Isso aí a gente não tem problema. Eu acho que a gente tem que pensar em qualidade, em acabamento, em maciez, e trazer um resultado melhor, ou seja, vender melhor o nosso quilo, na nossa rouba. Nós temos que agregar valor na nossa produção, e com isso é apresentando qualidade. Eu acho que a afetosa não se discute mais no mundo, não se fala mais, e o Brasil não é excluído mais por causa da afetosa. Portanto, então, sendo livre da afetosa, sem vacinação, as portas abririam. Como o senhor disse, pensar mais na finalização do gado, porque o mercado internacional é exigente, ele quer uma carne de qualidade? Sem dúvida nenhuma, a gente tem que pensar na qualidade. Eu acho que a afetosa é uma etapa que já se passou, e pensar em produzir mais, em menos tempo, com mais maciez, com melhor acabamento, aquilo que o mundo todo quer, qualidade. O cliente quer qualidade. Se a gente mostrar isso, nós vamos poder vender melhor o nosso produto e agregar valor tanto ao nosso país, como também aos produtores. Aqui no Brasil, a vacinação da febre afetosa é realizada em duas etapas. A primeira em maio e a segunda em novembro. Muitos pecuaristas pensam que a não vacinação vai evitar o manejo, mas o manejo é necessário, né, senhor Ricardo? Eu entendo que sim. Nós temos que manejar o gado. O gado tem que ser manso, bem cuidado, para que quando for necessário ser fechado, ele não se estressa tanto. Nós fechamos os animais e tem outras vacinas que têm que ser feitas, né, carbuncle, vacina de doenças reprodutivas, que é muito importante, e que tem que ser feita de qualquer jeito. A importância de não vacinar a afetosa é só uma questão de economia. Agora, em questão de manejo, ainda continua na fazenda. Isso aí não vai mudar em quase nada. Ah, vale lembrar que somos zona livre da doença com vacinação. Agora, os estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Sergipe e Tocantins, além do Distrito Federal, querem que a vacina deixe de ser obrigatória. Esse é o objetivo do plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Estes estados formam um bloco 4 e tem mais de 60% de todo o rebanho bovino e bubalino do Brasil, com mais de 130 milhões de animais. O prazo inicial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento era suspender a vacinação da febre aftosa em 2021. Mas, por causa da pandemia do coronavírus, esse prazo foi prorrogado e agora será em 2022. Para Marcelo Penha, analista técnico do IFAG, o pecuarista só tem a ganhar com a zona livre sem vacinação. O pecuarista, com a retirada da vacina aftosa, ele tem, ao meu ver, dois ganhos diretos. Um, em relação ao mercado que não acessa a nossa carne, por ainda estarmos vacinando, são mercados extremamente exigentes que não querem comprar carne de países onde tem a vacinação. E, em segundo, seria a possibilidade de ter um valor agregado maior dessa carne por estar em uma área livre de febre aftosa. Então, sem vacinação. Isso seria um outro ganho direto também. A Agrodefesa alerta sobre a importância do produtor rural manter o cadastro da propriedade atualizado, junto ao órgão. Para que Goiás e o Brasil sejam reconhecidos como livre de febre aftosa sem vacinação, é fundamental a participação do produtor rural. De que forma? Mantendo atualizado o cadastro da sua propriedade rural, junto à Agrodefesa e promovendo a vacinação do rebanho contra a febre aftosa nos meses de etapa. Segundo, participando de eventos na sua região ou município para se manter atualizado sobre o andamento do plano e atividades do Programa Nacional e Estadual de Febre Aftosa. Terceiro, e não menos importante, notificar à Agrodefesa qualquer suspeita de animal doente em sua propriedade para que o médico veterinário da agência faça a investigação dessa possível enfermidade.